Na hora do adeus, você olhou pra mim, e não acreditou, ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me abraçou, o corpo ofereceu, pediu e suplicou. Me perguntou por quê, mas eu não respondi, só pra não lhe ofender, disse adeus e saí, saí de sua vida. Eu só representava um cheque no final do mês, você não respeitava o homem, que te amou demais, abusou de mim, ele passou pra trás. Saí de sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez, eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor pra todos três. Na hora do adeus, você olhou pra mim, e não acreditou, ao ver chegar o fim. Tentou me seduzir, chorando me abraçou, o corpo ofereceu, pediu e suplicou. Me perguntou por quê, mas eu não respondi, só pra não lhe ofender, disse adeus e saí, saí de sua vida. Eu só representava um cheque no final do mês, você não respeitava o homem, que te amou demais, abusou de mim, e me passou pra trás. Saí de sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez, eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor pra todos três. Saí de sua vida, eu só representava um cheque no final do mês. Você não respeitava o homem, que te amou demais, abusou de mim, e me passou pra trás. Saí de sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor pra todos três. Saí de sua vida, de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor pra todos três. Se eu tivesse dormido no meu coração, pra arrancar do meu peito essa louca paixão, Eu me entrego inteiro, e recebo metade. Então, eu ia gostar de uma outra pessoa, que entenda que amor não é coisa à toa, Que de fato me desse um amor de verdade. Mas, novamente eu tenho que me conformar, está sendo difícil deixar de te amar, Pois eu faço de tudo, e não posso esquecer. Ah, novamente os desejos do meu coração, me dominam e eu volto a perder a razão, E o que resta a fazer é ficar com você. Mas, os sentimentos que vêm do peito, são sempre difíceis, de se controlar. Pois, quando bate bem forte, é amor, não tem jeito, e a gente tem mesmo, é que se entregar. Se eu tivesse o domínio do meu coração, pra arrancar do meu peito essa louca paixão, Eu me entrego inteiro, e recebo metade. Então, eu ia gostar de uma outra pessoa, que entenda que amor não é coisa à toa, E, de fato, me desse um amor de verdade. Mas, novamente eu tenho que me conformar, está sendo difícil deixar de te amar, Pois eu faço de tudo, e não posso esquecer. Ah, novamente os desejos do meu coração, me dominam e eu volto a perder a razão, Eu volto a perder a razão, e o que resta a fazer é ficar com você. Mas, os sentimentos que vêm do peito, são sempre difíceis, de se controlar. Pois, quando bate bem forte, é amor, não tem jeito, e a gente tem mesmo, é que se entregar. Hoje é o dia do porno, foi bom te encontrar. Vamos tomar um bom torre pra comemorar. Pelo que eu sei, ela já enganou mais de cem. Até um galã de novela que dela gostou. Tornou-se um pobre coitado que ela arrasou. Comigo fez gato e sapato do meu coração. Contigo deixou ele de quatro se arrastando no chão. Hoje é um dia pra gente jamais esquecer. Vamos unir nossas dores, chorar e beber. Vamos tomar um bom torre pra comemorar. Hoje é um dia do porno, foi bom te encontrar. Mas o homem adora mentir e enganar a mulher. Homem adora trair, mas a quer bem fiel. Então tem que levar o troco, ele tem que pagar. Sofrendo, chorando e bebendo na mesa de um bar. Hoje é um dia pra gente jamais esquecer. Vamos unir nossas dores, chorar e beber. Vamos tomar um bom torre pra comemorar. Hoje é um dia do porno, foi bom te encontrar. Hoje é um dia pra gente jamais esquecer. Hoje é um dia pra gente jamais esquecer. Vamos unir nossas dores, chorar e beber. Vamos tomar um bom torre pra comemorar. Hoje é um dia pro porno, foi bom te encontrar. Hoje é um dia pro porno, foi bom te encontrar. Hoje é o dia do forno, foi bom te encontrar Carso, aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar centenas de casos de amor Garçom, num bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas peço atenção, por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, eu sei, estou enchendo o saco Mas todo bebum fica chato Valente e tem toda razão Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos O seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Nesse jeito de abraçar Nesse jeito de menina Nesse rojo de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Sou metade sem você Tanto desejo Tanto desejo Tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos Do seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Tanto desejo Tanto desejo Nesse jeito de menina Nesse rojo de mulher E ainda existe você que eu não amei Com metade sem você Mon amor, meu bem, mafane 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 Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo fica comentando O seu cartaz vai aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz A vergonha de dizer o que disseram de você Mais ouçar Dizem que o seu coração Voa mais de avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai cair no marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais de avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai cair no marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Dizem que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo fica comentando O seu cartaz vai aumentando Dizem que o seu namorado sai Moça linda, por favor Comparte todo esse amor pra um rapaz Dizem que o seu namorado sai Dizem que o seu coração Voa mais de avião Dizem que o seu amor Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai cair no marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais de avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai cair no marido Em plena lua de mel Sol Se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente esfriar Chuva E quando está chovendo Eu também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um tanto te levar E dar milhões de beijos Pra gente esquentar Esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor E na primavera Eu te dou amor e flor Saiba 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 Meu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Saiba Meu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Sol Se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente esfriar No chuva E quando está chovendo Eu também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um tanto te levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar Quando é outono Eu tenho mais amor E na primavera Eu te dou amor e flor Saiba Meu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Saiba Meu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia Se meu amor não chegar E eu aqui na incerteza Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Quem saio desse lugar Quem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Querendo me conquistar Confesso Confesso que vou chorar Confesso que vou chorar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Antigamente eu era triste Não sabia Que um amor sempre existia Com alguém pra outro alguém Você chegou Eu mudei completamente Sou igual a tanta gente Hoje sou feliz também Porque Você é o meu pedaço De mau caminho A medida certa Para ter o carinho A coisa mais linda Que eu conheci Você é meu sonho bom Que virou verdade Que me trouxe Mas me deu felicidade É a emoção mais pura Que eu senti Você pra mim Já é fato Consumado Meu presente Meu passado O futuro O futuro Que sonhei Você pra mim Representa A própria vida Minha moça preferida A canção Que eu cantarei Porque Você é o meu pedaço De mau caminho A medida certa Para o meu carinho A coisa mais linda Que eu conhecer Você é meu sonho Você é meu sonho bom Que virou verdade Que me trouxe em paz Me deu felicidade É a emoção mais pura Que eu senti Eu me entreguei Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras Chorrego na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo Eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Eu te amei Entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Fala como eu te amo Fala como eu te amo Ninguém vai te amar Fala como eu te amo Ninguém vai te amar Fazendo mil loucuras Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo Eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo Eu sinto a sua falta Leviana 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 Lembro com muita saudade daquele bairro Leviana 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 Obrigado.